Olá, galera do canal Editando. Hoje o vídeo é de resgatado. Esse resgatado é da NessieQuest, tá lacrado aqui, recebeu um conto e nunca vou abrir. Vou abrir agora com vocês. Lembrando que já tem vídeos sobre a NessieQuest e livro também, que é um site que você responde pesquisas, ganha pontos e troca por prêmios. E aí eu vou trocando por livros. E esse foi o último que eu resgatei. Aqui só a notinha. Vou abrir aqui a tesoura. Eu nem lembro mais que ligo. É isso, gente. Que faz muito tempo. Não sei se aqui tem a data. Ah, dezembro. Nossa, gente. Saiu de maio. E acabou. Eu esqueci de fazer vídeo. E ele ficou fechado aqui. Vou abrir aqui. Vai vir um acabeto. Super com todo cuidado. Com plástico bolha. pra não amassar o livro. E o livro de hoje é Antes Que As Luzes Se Apaguem. Vou ver que tá dando um reflexo no sol aqui, que a janela tá aberta. Vou fazer esse livro aqui. DJ Asher. Autor de Three, Thirteen, Rizal Rise. Os Três e Porquês dessa não te prestar atenção. Então, tem uma boa crítica aqui do autor de As Vantagens de Ser Invisível, falando que é uma bela história sobre amor e perdão. Antes que as luzes se apaguem. Aqui está o autor de Asher. Não conhecia. Tá? Eu não li os Três e Porquês. Eu assisti as duas temporadas da série, mas eu não li o livro. Enfim, a série é um pouco mais nada, né? Mas está aí o Resgatados de hoje. Do Nice Quest. Antes Que As Luzes Se Apaguem. E vai pra lista, né? De espera pra ler. Porque aqui nesta estante, meu filho, tem pelo menos uns 30 livros que ainda tenho que ler. Fora os e-books, que agora eu tô toda no e-book de novo. Tô lendo um pedaço do livro físico, um pedaço da Bíblia e um pedaço de um e-book. E vou tirando, tipo, uma hora pra cada, um tempinho pra cada, pra não ficar só num livro. E enfim, tá sendo assim a minha rotina de leitura. Então, é isso. Mais tarde. Depois eu vou ler, claro, vai ter resenha aqui no canal pra vocês. E quem já leu, deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, o que achou do livro. Sem spoiler, por favor. E quando eu ler, sai resenha, vocês vão ficar sabendo. Curta o canal, siga-nos nas redes sociais, ative o sininho das notificações pra você ficar sabendo quando sair um vídeo novo. E até a próxima. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau.